D3 da lã nessa continha pra ficar deliciosa, em nome de Chars, a gente deu sorte até aqui, não vamos falhar no final, vamos lá galera, segura esse Summons maravilhoso que vai trazer a primeira mulher do Distrito 9, Rainha do Fogo, a Fênix! Incandescente? Mostra pra nós! Fala galera, é mano, Ziegfeld mais uma vez na área do Tower galera, hoje pra Summonar, tá vendo que nós já temos um personagem quente aqui, personagem quente tá pronto pra o que? Pra gente vir aqui ó, fica aqui que já até mudou tudo no jogo, até o Summons mudou, pra gente Summonar galera, na conta dos parceiros, conta dos inscritos na lã. Olha, então os próximos Gatchas galera, se alguém quiser que eu Summono, dependendo se você tiver a quantidade correta, nós iremos Summonar pra você né? Será? Eu nunca fiz isso galera, primeira vez que eu vou Summonar pra alguém eu acho que na vida. Bom, eu não vou nem falar exatamente da lã nesse vídeo galera, porque deve ter um outro vídeo só pra isso, hoje é dia só de Summons tá? Com essa mulher que ele estava esperando há tanto tempo né? O negócio dele aí é fuego galera, tem até a Cobalt aqui ó, tá show né? Pode começar Charles, começando que ele tá zeradinho no pitch, quase 80 tiros aqui, sem gastar os 33k que ele tem de Dark Crystal. Até aonde será que ele quer a mulher né? E ó, já começa hein, daquele jeito ó, o Summons novo tá lindão né? Cara, esse Summons novo ficou bonito hein galera, na moral mano, o bagulho ficou bonitão mano. Vamos lá, de novo, mais 10. Olha que lindo cara, desse planeta que aparece é o que a gente tá. Nossa, ficou muito lindo cara. Nossa, ficou muito bonito isso aqui, mano. Da hora, da hora, vamos lá. 30. Pô mano, aí tá trolando galera, não brilhou uma vez essa desgraça véi. Aí o cara vai ficar azarado, a culpa é minha né, 40, vamos, agora vai brilhar. Não, não é possível, pelo amor de Deus. Cara, não dá jeito não mano. Essa conta não é a minha, então a sorte aqui não é a minha galera, 50. Eu vou tacar sem medo. Ah, pelo amor de Deus véi, pelo amor de Deus mano. Tinha que dar uma brilhadinha pelo menos mano, 24 já mano. Mano, essa animação de Summons tá incrível cara. Pô, mostra pra nós, é isso, nossa desgraça. Ó, ó, aí galera, nossa, quando brilha o bagulho é bonito hein. Aí moleque, é agora hein, é agora, será que a lã vem? Ô mano, se viu uma lã agora galera, mais um no garantido, estouro. Nossa, pra nós jogão. O moleque ficar bravo na conta. Pra conta ficar tranquila. Toma, segura o guarda-chuva, eita mano. Nossa galera, tava até com medo de tá clicando no... Mano, por um segundo passou na minha cabeça assim, será que eu tô apertando no Summons certo? Toma. Ah, tá delícia. Já temos uma pra conta. Olha mano, a lã já tá aí galera, já era. E aí, para ou continua? Porque já era moleque, tá aí, já tá na conta já. Era só isso que você queria, tudo certo. Hum, posso ajudar? Pode. Tá bom, tá bom, tô indo. Pois é galera, a primeira personagem aí do Distrito 9 já tá na conta do Chars, hein. Olha mano, ela é muito lindinha, cara. Muito legal. E aí, vamos até quanto? Nossa, vai ficar muito estouro, vamos lá, vamos ver. Aqui é mais uma chance, se brilhar de novo em outro, aí caramba, não é isto. Se brilhar antes e vir, o garantido vir, vai ser uma e compra até dois, ó. Ó, ó. Moleque, é quase, hein. Vamos ver. Agora a gente começa a gastar o Dark Crystal, galera. 33, vamos ver onde a gente fecha, hein. Vamos, comprando seis aqui. E dale. Dá para pegar três estrelas, hein, mano. Vamos ver, vamos ver. Ó, não era o garantido, era o garantido galera. Ou não, não era o garantido, né. Ou era? Meu Deus, brilho, eu só sei que é isso. Ah. Vamos lá, vamos lá. Mais uma, mais uma para o pai. Para o Zig, seu Zig sortudo. Porque aquela sorte da Fenrir, podia resvalar aqui. Foi, foi sorte na Fenrir, galera. Resvala, resvala. Vamos sortear. Moleque. É o garantido então, né. Se é o garantido e veio ela. É aí, galera. Toma. Nossa, T1, velho. T1 já tá. Então a gente vai até o 120, né. Como ele falou. T1. Cara, é aqui, galera. Se tiver um brilhozinho a mais e vim mais um. Sério. Foi muita sorte até aqui. Na moral, um brilho para nós, por favor. Para alguém ficar bonito e guardar os seus queridos Dark Crystals. Que isso? Estou tirando foto do bagulho. 33, galera. 10. É agora, hein. Vamos lá. É agora. É agora, Glam. Por favor. Ajuda mesmo. Nossa, aquele brilhão. Brilhão, brilhão, brilhão. 10 gramas. Ah, mano. E agora, Charles? E aí? Um por um. Até a gente bater 120. Pode tacar mais 10. Cara, agora... Não pode ser que brilha, hein. Vamos lá. É isso. É isso, Charles. E aí? Pode! Bora mais aí. Ele mandou ir mais, galera. Bom, a gente só quer o T3, então. Certo? Vamos ver o que sai. Que criança, né? Ai, meu Deus do céu, velho. Olha a gulia. Vamos, vamos. Troll. Vai daqui. Estupir. Toma. Vai, vai, vai. 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 Isso aqui é dolorido. Chegamos nos 50, mano. Ai, galera. É isso. Vamos, vamos, vai. 20kz, mano. Nossa, é muito gasto, velho. Até ele vai querer a Fiona depois dessa lã. Ele guardou tudo pra esse dia, galera. E o bagulho não brilha, mano. Olha aí. Ah, mas é trolação demais. Vai ficar nos 20k. 80, mano. Vai vir uma agora. Vai vir agora. Vai vir agora. Vai vir, galera. Esse é o antes do garantido. Pra deixar o bagulho gostoso. Segura. Toma. Toma. Sério. Ô, budega velha. Ô, jogo desgramado, hein, mano. T3 da lã nessa continha pra ficar deliciosa. Em nome de Shars. A gente deu sorte até aqui. Não vamos falhar no final. Vamos lá, galera. Segura esse Summons maravilhoso que vai trazer. A primeira mulher do Distrito 9. Rainha do Fogo. A Fênix. Incandescente. Volsa pra nós. Não, não. Não, não. ぁ o ar. O**. Ai. 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 Hey, listen! Meu Deus, freio de novo! Ah, caramba! Mano, a sorte tá com nós! Meu Deus, eu não acredito, mano! Caramba, clã! O que aconteceu aqui? 180 moedas... Mano! E esse AVT do Gucci bugado? Meu Deus do céu! Pode comprar aqui já? Na moral, isso daqui foi muita sorte! 13K de Dark Crystal, 75 tiro vermelho, elevação... Olha isso, galera! T1, T2 e T3! Com a liberação também da segunda roupa, cara, que também é maravilhosa, na real! Olha isso, cara! Que roupa linda, mano! GG, clã! GG, charge! Caraca, galera, pra fechar, 30 tiros, mano! Na matriz dela? Nossa, olha aqui! Esse aqui já é o garantido! Caraca, ele deixou 30 tiros garantidos pra mulher, mano! E aí? Será que vem ainda a matriz dela, galera? Garantido aqui, ó! Linda demais, mano! Se vem a matrizinha aqui, vem outra, cara! Aí é GG, porque sobrou até ponto pra ele lá comprar, né? Ó! Não! Vamos ver! Ó! Toma! 100 rostos! E veio, moleque! Mano, matriz dela aí já na conta! Detalhe, né? A matriz dela, galera, duas peças... Equipado com pelo menos uma arma ígnea, aumenta ataque ígneo em 6% E o dano ígneo em 3.2, né? Com quatro efeitos diferentes com base no número das armas elementais diferentes equipadas, aumenta o dano ígneo Gelo físico elétrico, 4%, 5, 6, 7... Pra cada arma ígnea, gelo da física elétrica equipada, aumenta o dano final em 5 É interessante! Porque, mano, você catou um aqui Se você quiser ficar com duas... Pegou ali, galera, no garantido com 10 tiros! É muita sorte! É só comprar... E, moleque, ele saiu até... Cara, equipadaço! Mano, muito lua! Muito... Muito lua, velho! Bundão pra cima! É só comprar a outra aí que eu não vou nem comprar! Você compra pra você ter pelo menos um prazer! É isso, moleque! É assim, galera! É assim que a gente fecha! É com chave de ouro! Você é louco! Muito bem! Parabéns, Chars! Você estourou! É isso, galera! Você quer ter sorte? Esse foi o Summons da Sorte! Muito obrigado a todo mundo aí! Finalizando a live, 10 horas, lançamento de Inars 2.4! Summons na LAN! Vamos que vamos! É nóis! Valeu! Falou! E, mano... Vamos ver o que a gente faz na próxima aí! Certo? Você é louco!